Então meus queridos cabezinhos, como é essa tranquilo coisa e tal? É isso aí, hoje estamos aqui para um vídeo diferente É unboxing, mas não é Yu-Gi-Oh! É sim, aquilo chegou hoje de manhã Pra mim, vocês já viram notícia, não adianta fazer mistério E sim, que isso aqui é a manopla do Thanos Eu vou tirando aqui do envelope quando eu vou falando Só que essa daqui não é a manopla do Thanos Daquela cara da Legends que é de mil e poucos reais Essa daqui é uma que eu queria muito É a manopla do Thanos aqui na minha estante e tal Numa dessa tão cara, né? Então eu paguei uma de PVC com LED Que é, se não me engano, foi 240 Encontrei no Mercado Livre Tá aqui, ó, lançando o pacote E eu precisava, eu dei uma pesquisada, né? Eu vi bastante vídeo, então eu já sabia mais ou menos como é que ela era Olha só, ela saindo aqui, ela é bem grande Ela tem 34,5 centímetros Então olha aqui, ó, pá Bem grande mesmo Tá boa, no vídeo parece muito mais grande mesmo Nossa Não, realmente, grande mesmo Vamos lá Aqui Ela acende a luzinha, só que eu acho que ela veio sem pilha Então eu vou conferir aqui Ah, ela é da mão esquerda, não é da mão direita? Ó, olha aqui, ó Tem que tentar, peraí Olha Eita, caiu a tesoura Deixou no chão, ó Peraí, vamos tentar ver, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Como é que é, ó A joia, ela é meio Não sei, é PVC isso aqui, velho Ó, mas ela é Cara, é firme, é bonita, cara Eu tô vendo, ó, os detalhes dela aqui, ó Tá, ó Aqui Parece bem, tipo, se tu olha de longe parece que é tipo de aço, tá ligado? Daqueles de metal, sabe? Ó Ó, vamos fazer o que a galera quer, ó Ó, os dedos Tipo, é um pouco duro a articulação Ó É heavy metal, rapaz Aqui, ó Agora Fazendo o estalo do tanão aqui, ó Mas, ó Eu não sei se dá pra ver no fundo Mas, enfim Tu caixa realmente certinho os dedos aqui É porque tem a outra manopla que tu encaixa a mão em outro lugar E tu aperta os dedos pra fazer a articulação Mas, ó Meu dedo, ó Chega até aqui, ó Mais ou menos, ó Tá, ó Tu pode usar de enfeite Eu tô até E o suporte não vem Eu comprei separado o suporte pra botar ela na minha prateleira, no caso Aqui, né No caso Aqui só um dedo, né Que eu falei pros senhores que eu ia botar a pilha, né Enfim, aqui, ó Como é que fica na minha mão E aqui tem o track pra ligar a pilha Deixa eu ligar aqui E Bah, olha só como é que ele fica Ó Fica bonitão, velho E no vídeo vai ficar mais bonito ainda Que dá um efeito realmente Deixa eu apagar a luz aqui, ó Olha como é que fica Bonito Só vamos ver se dá pra ver no espelho aqui, ó Ó I'm ineptable I'm ineptable E né, tem um lance aqui, né Tipo É Essa joga aqui não é rosa, né Ela é roxa Eu sempre confundo a do poder e a do E a do espaço Essa azul é a do espaço e a do poder Sem confundir uma dessas duas aqui Mas enfim Eu Daí ela aqui, ó Tem um suporte também, hein Que vem Daí ela Tu bota Aí, ó Aí ela fica bonita, ó Pá Eu coloco lá em cima aqui, ó Ali em cima Que fica bonito, velho Tipo, as pessoas olham Uh, que massa E daí se a pessoa vê de longe A pessoa realmente acha Que, tipo Transparece Que isso aqui é de Pode ser de ferro Aça, tá ligado Tipo, dá um Se eu bate uma foto com isso aí Eu bati várias fotos, velho E realmente assim Dá um contraste bem massa, velho Mas é isso Então aqui, ó Um boxing Unboxing Expo Né Exposição Da minha manópolis do Thanos É isso aí Eu acho que Peraí Aqui Fechou Uh, legal Que é a minha Uma parede aqui Toda de vida É isso aí Se vinha nas redes sociais Deixa o like aí embaixo É isso aí Mídeo diferencial aqui Só pra Né No meio da semana Aqui pra ligar vocês Segura o grande abraço E até a próxima Valeu Tchau